Agora são 6 horas e 50 minutos, acionando a nossa reportagem em Brasília, para trazer mais detalhes a respeito de uma decisão da ministra Rosa Weber, quem tem os detalhes é o repórter Márcio Rocha. Boa noite, Márcio. Oi, pessoal, boa noite para vocês, boa noite a todo mundo que nos acompanha. A presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, atendeu um pedido aí da Procuradoria-Geral da República e suspendeu um trecho do indulto natalino que foi concedido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro aos policiais que estavam envolvidos no massacre do Carandiru. Nessa decisão, Rosa Weber afirma que se a ação não fosse julgada com urgência, poderia causar efeitos concretos irreversíveis e que a medida foi tomada para trazer segurança jurídica para todos os envolvidos. Ainda sob o ex-governo do presidente Bolsonaro, a Advocacia-Geral da União defendeu que o próprio presidente Bolsonaro possuía a prerrogativa de editar um indulto, que não haveria possibilidade de uma interferência do Poder Judiciário. Fato esse que foi rebatido por Rosa Weber, que afirmou que a Constituição determina que todos os atos públicos estão sujeitos à fiscalização e também à avaliação. Jair Bolsonaro, lembrando, assinou esse decreto, um dos últimos atos dele como presidente da República, no dia 22 de dezembro e alegando que os crimes cometidos pelos policiais envolvidos no massacre do Carandiru não eram considerados hediondos na época do ocorrido. Por fim, defendeu também, a ministra Rosa Weber, defendeu na decisão que foi proferida por ela, que o benefício deve ser concedido a partir da data do indulto, da data que o indulto foi assinado e não quando os crimes foram cometidos. Lembrando que em 1992, no dia 2 de outubro de 1992, 111 presos que estavam cumprindo pena no presídio, na casa de detenção do Carandiru em São Paulo, acambaram mortes por causa do, devido a uma operação da polícia militar. A gente segue acompanhando que essa decisão é uma decisão provisória, ainda precisa ser analisada principalmente pelo relator desse caso, que é o ministro Luiz Fux. Certamente a gente vai voltar a falar sobre esse assunto ao longo da programação.